E aí, como fazer para estudar aquela matéria que você odeia do fundo do seu coração? Bom, eu, para dizer a verdade, acho essa história de matéria chata meio bizarra. Por quê? Bom, primeiro que você falar assim, ah, filosofia é chato, ou matemática é chato, ou biologia é chato, é uma coisa assim, você está aplicando um adjetivo, você está dando uma característica para uma coisa que é muito vasta. Os conhecimentos dentro da área de biologia são enormes, os conhecimentos dentro da disciplina de matemática são muitos. Então, não dá para caracterizar com uma única coisa áreas tão grandes. Mas, na verdade, eu tenho um motivo mais profundo para dizer que matéria chata é um conceito meio bizarro. É que o seguinte, o conhecimento humano não nasce do nada. Geralmente, ele nasce de perguntas que as pessoas se fazem para resolver quase sempre problemas práticos, ou que alguém achou importante o suficiente para gastar energia para encontrar a resposta. Por exemplo, um exemplo simples de aritmética. Aritmética, aquelas continhas básicas, somar, dividir, multiplicar, subtrair e tal. O carinha lá, que era pastor de ovelhas há milhares de anos atrás, ele queria saber se a quantidade de ovelha que ele tinha no final da tarde era igual à quantidade de ovelha que ele tinha na hora que ele saiu de manhã cedo de casa. Ou então, se ele resolver comprar algumas ovelhas do vizinho, como é que ele vai mudar essa conta para saber se está tudo certo? Ou se ele resolver vender uma parte das ovelhas dele, como é que muda essa conta? Então, é daí que surgem as operações. E também a noção de conjunto e uma série de outras coisas. Então, é claro que esse é um exemplo muito simplificado. A gente já chegou, depois de todos esses milhares de anos, a níveis de apestação muito mais altos. Mas, cada degrauzinho que a gente sobe, na verdade, subiu porque alguém achou uma pergunta interessante para ser respondida. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não tenham preferências, não tenham pontos fortes e fracos. Muitas das vezes, ligada à história de vida daquela pessoa, à história de vida escolar daquela pessoa. O que eu estou dizendo é que sempre é possível você encontrar uma maneira, um ponto de vista sobre o qual aquele conhecimento fica interessante. E essa, inclusive, é uma das estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se você gostou da ideia de ter algumas estratégias para aquelas matérias que você considera muito, muito chatas, muito, muito horrorosas, não ficarem tão chatas assim, já dá aquele joinha. Se você está chegando aqui, eu sou a Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem, e eu quero mostrar para você que aprender pode ser muito mais produtivo, muito mais eficiente e até muito mais divertido, se você souber usar essa coisa maravilhosa que a gente tem entre as duas orelhas, que é o nosso cérebro. Então, vamos lá ver agora como fazer para dar conta daquelas matérias que você percebe. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, geralmente, por trás de uma afirmação do tipo eu odeio tal matéria, ou tal matéria é muito chata, existe um outro problema, que a pessoa, às vezes, está consciente e às vezes não. Eu identifico três problemas que eu acho os mais importantes, os mais comuns também. E eu vou, a partir desses três problemas, oferecer saídas para você enfrentar esses três problemas. Então, você vai ter que saber que problemas são esses, identificar qual é o seu caso, e aí encontrar qual é a estratégia mais interessante para você tentar lidar melhor com aquelas matérias que você não gosta. E não se esqueça que, no final, eu vou te dizer como é que você vai fazer isso ao longo prazo. Porque não adianta você hoje se encher de entusiasmo e estudar aquela tal matéria chata e amanhã estar brigando com ela novamente, certo? Então, fica até o final que você vai saber como que você vai resolver o problema da matéria chata, não só hoje, mas no longo prazo. Então, vamos lá. Os três porquês. O primeiro porquê, geralmente, é a pessoa não entende. Não é à toa que a maioria das pessoas fala que matemática é chato. Matemática não é chato. Matemática é fascinante. Mas você tem que entender. Porque se você não entender, pode ser a coisa mais incrível, maravilhosa do mundo. Você não vai conseguir desfrutar desse fascínio, dessa coisa incrível, né? Que é a matemática ou que são a maioria dos conhecimentos humanos. Então, você tem que prestar atenção se o que você está dizendo, essa rejeição que você tem para uma determinada matéria, não é porque você não está entendendo essa matéria. Não entende e tal. E existem motivos pelos quais vocês não entendem, tá? Diferentes motivos. A gente vai trabalhar em cima deles. E aí eu vou mostrar para você quais as estratégias que você vai usar em cada caso. O terceiro porquê é quando a pessoa não vê sentido e utilidade. Isso as pessoas admitem mais. Elas dizem assim, ah, por que eu vou usar isso? Ah, isso não tem nem porquê na minha vida. E isso não se resume só a quem faz ensino médio, não, né? Que é onde, geralmente, esse tipo de questionamento surge. Geralmente, na faculdade também aparece. Tem aquelas matérias que a gente acha que são mais importantes ou que tem mais a ver com aquilo que a gente quer fazer depois de formado. E tem aquelas coisas que você não sabe muito bem porquê que está estudando, você acha que não deveria estudar aquilo e tudo mais. E aí a gente tem estratégias para lidar com essa situação também. Outra questão que aparece muito é a questão emocional. Às vezes a pessoa não gosta do professor, às vezes a pessoa tem algum tipo de trauma que se repetiu ali ao longo da vida escolar. E aí existem algumas coisas que você pode fazer aqui também para tratar essa emoção que está atrapalhando a tua relação com aquela matéria. Então esses foram os três principais porquês que eu identifiquei. Eu peço que você veja o vídeo até o final e se chegar lá no final e você descobrir que tem algum outro motivo aqui que eu não elenquei, e coloca ele nos comentários que de repente eu faço um vídeo com estratégias para tratar esse outro motivo. Mas eu acredito que esses três aqui abranjam a maioria dos casos de pessoas que dizem olha, eu não aguento essa matéria, eu não gosto, eu detesto, etc. Então vamos lá, vamos para o primeiro caso. O caso mais difícil de tratar que é quando a pessoa não entende. Então quando a pessoa não entende, geralmente é uma reação de defesa dela de dizer que não gosta. Isso acontece muito com criança. A criança é naturalmente curiosa. Se ela começa a dizer que não gosta de tal coisa, em geral ela está dizendo para você que ela não está entendendo, que ela não está conseguindo acompanhar. Então quem tem filho aí fica esperto. Porque é muito difícil a criança não ter curiosidade sobre as coisas. A não ser que o professor seja muito ruim. E esse é um dos nossos casos, né? O primeiro caso mesmo de não entender é a falta de base. A famosa falta de base. Que é a praga, por exemplo, da área de exatas. Não só na própria matemática, mas na física, na química e tal. Você tem que ter uma base de matemática, de raciocínio lógico para entender. E aí se você não tem essa base, você começa a se perder. E quanto mais atrasado você fica, mais difícil o negócio vai ficando de alcançar. E aí você vai chegar num ponto que você não está entendendo nada. E aí você cria um bloqueio e fala que não, eu não gosto desse negócio, estou chato. Não. Na verdade ele não era chato. Você perdeu aí o fio da meada e acabou ficando sem base para entender o que está sendo falado neste momento. Isso pode ter acontecido há 10 anos atrás, pode ter acontecido há 10 minutos atrás quando você se distraiu com alguma coisa. Outro caso bastante comum também é que o professor ou o livro, a postila, o que seja, ou a videoaula, eles não são bons. E aí você pode dizer assim, ah, mas quem julga que você é bom ou você não é? Tem alguns critérios objetivos que a gente pode usar, mas às vezes é subjetivo mesmo. A pessoa não gosta daquele estilo de professor, ou não gosta daquele estilo de texto, ou não gosta daquele tipo de videoaula. E aí também dá uma travada na compreensão dela, porque ela fica brigando com o formato. Nesse caso, o que eu sugiro é que você encontre alguma forma de troca. Aí você fala assim, ah, mas eu não posso trocar o professor da faculdade. É a faculdade que decide quem vai dar aula. Uma vez que eu decidi o horário, quem vai dar aula naquele horário, naquela sala, é o professor tal. Mas hoje em dia, isso não é uma desculpa aceitável. Porque o que acontece? A gente tem internet, quase tudo que a gente quer aprender, praticamente tudo que a gente quer aprender, tem alguma aula, tem alguém explicando na internet. Nem que seja picadinho, né? Pode ser que aquele outro professor na internet, que dá videoaula, ele não vá explicar exatamente o mesmo trecho do assunto que o seu professor explicou na sala de aula. Mas se você pegar os conceitos que você não entendeu ali, você consegue uma explicação de cada conceito. Ou você pode acompanhar cursos inteiros que existem na internet. Tanto gratuitos quanto pagos. Aí você fala assim, ah, mas eu não posso trocar, porque afinal de contas, eu tenho que assistir as videoaulas, eu vou ter que assistir outra? É, não tem jeito. Ou você tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você assistiu duas, por exemplo, a videoaula que é oficial e a videoaula que faz você entender. Ou você simplesmente ignora a videoaula oficial e usa a que faz você entender. E se ela te dá base suficiente para você fazer o que você tem que fazer, que é estudar na prova, passar no vestibular ou alguma coisa assim, então ela é suficiente. Você não precisa recorrer ao material que a instituição oferece como oficial. Então você tem que analisar a tua situação. Mas em geral a gente pode fazer uma troca de livro, de apostila, de professor, de videoaula, do que quer que seja. Ou trocar um professor ruim por uma videoaula, professor presencial ruim por uma videoaula, ou uma videoaula confusa por um livro que organiza mais as coisas. Então tem várias trocas que você pode fazer. E você vai trocar, obviamente, por um material que você compreenda. Não pelo material que alguém disse que é mais legal, ou pelo material que é o bambambam daquela área. Não, você tem que achar um material através do qual você conseguir compreender o assunto. Depois você pode consolidar voltando lá na aula do professor, no livro que ele indicou, na videoaula, só para conferir se tem alguma informação que ficou faltando, alguma coisa assim. Isso pode ser necessário ou não. Depende muito do objetivo que você tem. E uma coisa que ajuda bastante quando você tem dificuldade de entender uma matéria, seja porque o professor vai muito rápido, ou porque tem muito conteúdo, ou até mesmo, no caso de falta de base, é você se adiantar um pouquinho. No caso de falta de base, existem outras estratégias, tá? Eu falo, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu falo especificamente de estratégias para tratar falta de base. Porque falta de base, ela precisa de um cuidado específico. Então, essas estratégias você vai ver nesse vídeo aqui no card. Então, se você já identificou que seu problema é falta de base, vai lá nesse vídeo. Se você acha que não é essa a questão, que é só que o professor é que não ajuda mesmo, ou aquele tipo de videoaula que não consegue manter você acordado, alguma coisa assim, aí você pode tentar fazer uma substituição e se adiantar. Principalmente, isso aqui vale muito para a aula presencial ou aula síncrona, né? Porque hoje em dia a gente tem curso, muita gente estudando à distância, mas tem as aulas com horário marcado, ao invés de ter as aulas gravadas para o aluno estudar quando for conveniente para ele. E aí tem presença, aquela coisa toda. Eu acho isso meio aberrante, mas de qualquer maneira isso existe. Então, se você tem esse negócio de aula síncrona, ou seja, acontecendo no mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo, é interessante que você se adiante em relação ao professor. Ou seja, se você sabe que o professor está caminhando para tal assunto, já se adianta, dá uma estudada naquele assunto, talvez num material, num nível um pouco mais baixo, para você já ter algumas ideias. Quando chegar na aula, de repente aquele professor não é tão didático, mas ele sabe muito do assunto, e se você for alguma pergunta específica para ele, você consegue tirar as suas dúvidas ali, mas você já tem que ir com uma certa maturidade do assunto para poder fazer essas perguntas. Ai, mas eu não gosto de perguntar em sala de aula. Bom, isso é uma tremenda bobagem, mas tem gente que realmente faz qualquer coisa, menos perguntar em sala de aula. Então, você espera a aula acabar, vai até o professor e pergunta se tem algum momento que ele possa te atender para tirar as dúvidas só com ele, certo? Então, tira as desculpites do caminho. Então, esse é o caso em que a pessoa realmente tem dificuldade de compreensão. E aí, se você não entende, você não vai gostar. Não tem jeito. Não tem como você dizer que você gosta de alguma coisa que você não entende. Aliás, a gente vai ver o reverso dessa história aqui no próximo porquê das pessoas dizerem que a matéria ABC é chata, certo? E vamos para ele. Que é um porquê muito sério. E alguns professores ficam muito bravos quando os alunos levantam essa questão, que é quando a pessoa não vê sentido naquilo que ela está estudando, naquilo que está sendo apresentado para ela, ou utilidade. Porque pode ser que a coisa não tenha uma utilidade prática, mas tenha um sentido. Por exemplo, literatura. Ela talvez não tenha uma utilidade prática, como a gente está acostumado a pensar, mas ela tem um sentido na vida das pessoas. A arte, em geral, tem sentido. Ela tem até uma utilidade psicológica e tal, que você pode entender como uma utilidade prática. Mas a questão é, não precisa ser útil. Se a pessoa vê sentido, não precisa ter uma utilidade imediata. O problema é que, às vezes, a pessoa não vê sentido. E, realmente, o sistema educacional, como ele é hoje, ele não ajuda muito nesse sentido, não. Ele não explica as coisas, não conta a história de como aquele conhecimento foi construído, que, geralmente, as histórias são muito interessantes. E aí, o conhecimento fica num vácuo. É como se aquilo tivesse surgido do nada. Por isso que as pessoas têm mania de achar que o conhecimento científico surge do nada, que o conhecimento humano surge do nada. E aí, começam a não ver sentido nas coisas. Bom, a famosa, assim, a mais coitada, batida de todas é a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula de achar as raízes da equação do segundo grau. Aí, você tem uma formulazinha que você memoriza e você acha as raízes da equação do segundo grau. E, normalmente, eu já vi, inclusive, o Murilo Ghan, que é um humorista, e depois virou empresário, teve curso online e coisa e tal. Ele diz que a única função de aprender Bhaskara é você poder ensinar Bhaskara para o seu filho quando chegar a vez dele. É muita engraçadinha a piada dele, mas, na verdade, não tem engenheiro que consiga fazer alguma coisa sem usar Bhaskara todos os dias. Entendeu? Tem várias coisas que você vai precisar dar de Bhaskara para entender. Uma outra coisa que Bhaskara, o estudo de Bhaskara ajuda, se você se permitir, é entender como é que são formados os gráficos. É um primeiro contato com os gráficos. Você vai ver, provavelmente, não no momento em que você aprende a fórmula de Bhaskara, no primeiro momento, mas, quando você chegar no momento seguinte, você vai ver que ela monta um gráfico. O que são essas raízes? É o ponto onde a curva do gráfico bate em zero. Isso são as raízes da equação. Então, às vezes, e esse gráfico é sempre uma parábola e tal. Então, é um caminho para você começar a entender como funcionam os gráficos. E entender como funcionam os gráficos é muito importante porque, a todo momento, a mídia está apresentando informações para a gente em forma de gráficos. E se a gente não sabe interpretar esses gráficos, a gente vai comprar a interpretação de quem estiver interpretando, que nem sempre é a melhor interpretação. Então, é uma questão até de cidadania você entender o funcionamento dos gráficos. O que eles dizem. Você saber ler um gráfico. E Bhaskara pode ser uma porta de entrada para isso. Isso é um exemplo de uma estratégia que a gente vai apresentar aqui. Então, quais são as estratégias? Bom, se a pessoa não vê sentido ou utilidade, tem uma forma. Uma forma é você se aprofundar. Por exemplo, se você colocar no Google para que serve Bhaskara, você vai ver alguns exemplos concretos ali de uso da fórmula de Bhaskara que não necessariamente são da engenharia, uma coisa de negócios, alguma coisa assim. Então, você pode pesquisar um pouquinho para tentar descobrir. Na hora que você estiver com o ráfago, poxa, por que eu estou estudando isso? Aí você vai lá e pesquisa. Ah, mas eu não vou ser engenheiro. Ah, eu não vou resolver esse tipo de problema aqui. Tudo bem. Mas você pode descobrir, por exemplo, que pode ser uma maneira interessante de estudar gráficos. E gráficos é útil para todo mundo. Ou você pode encontrar uma outra coisa interessante. Mas o aprofundar aqui, ele tem um papel muito relevante, que é o seguinte. Muitas vezes a pessoa diz que não gosta porque não conhece. É o problema daquele cara que não entende. Como ele não entende, ele não fica íntimo daquela matéria. E como ele não fica íntimo daquela matéria, ele não gosta. Como é que ele vai gostar? Se você vê uma pessoa, por exemplo, só vê ali, em algum lugar. Vê passando, todo dia, na janela. Mas você não tem nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de conversa. Você não passeia com essa pessoa e tal. Como é que você vai gostar dela? Você, ou não gostar. Como é que você vai chegar a uma conclusão de se você gosta ou se você não gosta, se você não conhece bem? Isso, inclusive, é um dos graves problemas do sistema de ensino, que é muito conteudista. aquelas escolas que querem dar conteúdo, conteúdo, conteúdo loucamente. Por quê? Se você tenta dar muito conteúdo num tempo muito limitado, eles vão ser rasos sempre. Não tem como você se aprofundar em 15 matérias ao mesmo tempo. Aí, quando o conhecimento é raso, a pessoa não vê sentido, a pessoa não se conecta, porque a conexão requer aprofundamento. E aí, a pessoa começa a achar estudar, em geral, muito chato, porque é tudo meio sem sentido. Então, esse é um dos graves problemas do ensino conteudista, que a gente chama, que é simplesmente tacar a maior quantidade de conteúdo na cabeça do aluno, não importa se ele vai conseguir digerir aquilo ou não, que é a maioria do caso das escolas. Então, tentar aprofundar um pouquinho em algum assunto que você tem uma certa indisposição com ele, pode ser uma forma de você conhecer outros lados desse assunto e, de repente, até descobrir que tem algumas coisas interessantes. Outra coisa é você trocar de ponto de vista. Muitas vezes, você vê pessoas falando que não gostam de tal coisa, porque é meio que o que todo mundo fala. Eu passei por isso quando eu era adolescentezinha. Eu contava, assim, no final do ensino fundamental, com medo do ensino médio, eu dizia que não gostava de matemática. Eu respondi isso num formulário de orientação vocacional. E eu tenho muita facilidade com matemática, acabei fazendo física. Então, isso depois, eu me lembro bem disso, porque eu fiz isso no primeiro ano. no terceiro ano, a orientadora veio falar assim, mas você falou que queria fazer qualquer coisa que não envolvesse matemática. Era uma coisa que estava na cultura, dizer que não gosta de matemática. Mas, na verdade, eu sempre gostei, sempre tive muita facilidade. E eu achava divertido resolver os problemas. Eu nem me dava conta disso. Eu fui descobrir que eu curtia o barato de resolver o problema na faculdade. Eu comecei a perceber o quanto eu achava divertido, como aquilo, para mim, era meio que um jogo. Então, você tentar trocar de ponto de vista, que é o que algumas pessoas chamam de ressignificar, é uma forma interessante de você tentar encontrar uma forma de ver aquele assunto que passa a fazer sentido para você. Ah, eu vou estar me enganando. Vou dizer que a maçã é azul, a maçã é azul, a maçã é azul, até eu acreditar que a maçã é azul. Não. Você vai tentar olhar a coisa de um outro ponto de vista. Por exemplo, a báscara, né? Você vai tentar dar um significado que seja seu. Por exemplo, para mim, saber como é o gráfico e tal, e ajudar a entender como que o gráfico é montado, entender que essas raízes são os pontos onde o gráfico toca a barra do zero, se a gente tivesse uma parábola, e aí o x1 e o x2 são os dois x que a gente acha ou não acha, quando não tem essa raiz. Essas coisas, entender gráfico, gráfico é divertido, gráfico é uma coisa assim que tem muita informação numa forma visual, que é uma forma que a gente normalmente gosta de ver e entende com mais facilidade, mas você tem que saber fazer a leitura, né? Às vezes o significado é Ah, eu vou fazer engenharia, então eu quero, eu sei que eu vou precisar saber bem isso aqui e tal. Então, você tem que encontrar o seu significado. E só nesse exemplozinho de báscara, que poderia ser qualquer coisinha da matemática, que é mais repetida assim na escola, você poderia, por exemplo, usar o estudo de báscara para reforçar o seu conhecimento de tabuada, né? Ah, eu estou usando muita calculadora, então eu vou aproveitar, já que eu estou no momento de estudar báscara, para fazer um pouco de conta de cabeça aqui, ou melhorar a memorização de algumas tabuadas que eu não memorizei direito. Como lidar com frações? Ah, eu vou revisar esse negócio de frações, porque eu estou vendo toda vez que aparece uma fração, eu me embanando aqui. Como tirar raízes, né? Então, pode ser uma outra coisa. Os gráficos, eu já falei. Ah, como fazer cálculo mental? Ah, eu vou deixar a calculadora de lado, e eu vou tentar fazer a maioria desses cálculos mentalmente aqui para melhorar essa minha capacidade, a minha rapidez de fazer cálculos. Isso vai me ajudar, sei lá, no Enem. Ou como fazer estimativas. Por exemplo, eu posso me desafiar a cada vez que eu pegar uma equação dessa do segundo grau para resolver, eu tentar estimar onde é que vão estar as raízes. Tá? se você começar a perceber, tem alguns padrões ali. Então, isso pode ser um jogo para você, é uma gamificação do seu estudo, de forma que aquele estudo passa a ter aquele significado específico para você. Então, esse é o exemplo de básica. Eu gosto de usar básica porque as pessoas vivem falando que básica não serve para nada e é um negócio meio triste, né? Mas, suponho que você não está reclamando de matérias de matemática. Você pode, matemática, nenhum problema, mas e em humanas? Em humanas também é uma matéria que de vez em quando as pessoas tratam como uma matéria menor ou como uma discussão sem sentido, né? Ah, esse negócio não tem nada a ver. É porque a pessoa também não está entendendo. Uma coisa muito legal é você relacionar aquilo que você está aprendendo com fatos atuais. E em humanas tem muito espaço para isso. Aliás, eu acho que em humanas deveria ser estudado tudo assim. o que está acontecendo hoje, vamos entender a história disso, vamos entender a geografia do lugar onde está acontecendo, vamos entender a psicologia das pessoas ali que estão lidando com aquela situação. Então, você poderia fazer um trabalho em humanas muito bacana em cima de fatos atuais. E você pode se estimular a estudar as matérias de humanas trazendo aqueles assuntos que você tem que estudar para a sua faculdade, para a sua escola, alguma coisa assim, sempre para os fatos atuais. E também para efeitos na sua vida. Ah, por exemplo, se eu for um engenheiro que sabe argumentar bem e a argumentação a gente aprende na filosofia, eu posso ser um engenheiro mais bem-sosseguido, tá? Se o dinheiro é uma coisa que vai mobilizar você. Ou se eu gosto mesmo da coisa de discutir os assuntos e tal, e eu posso aprender a argumentação como que os caras de humanas argumentam, já que não tem número, né? Porque argumentar com número é mais fácil. Argumentar só com texto é um pouco mais delicado, você tem que ser um pouco mais sofisticado na sua argumentação. Então, são coisas que você aprende que de repente isso tem sentido para você. É a coisa da ressignificação, né? Gramática. Eu peguei gramática aqui porque eu normalmente não curto muito gramática. Mas se hoje eu tivesse que fazer um concurso e tivesse que estudar bastante gramática porque a palavra de português vale a metade do concurso, como é que eu faria? Eu aproveitaria para pegar todas as regras da gramática mais os casos de exceção e ia colocar num palácio da memória. Ou seja, eu ia fazer um treino de memorização. Então, eu ia treinar a minha memória, treinar o meu uso da técnica do palácio da memória e ia aprender português. onde fosse a prova que fosse, eu saberia encontrar a regra que se aplica e ver se aquilo estava dentro das exceções ou aquela palavrinha lá está dentro das exceções e tal. Então, é uma forma muito poderosa de você decorar essas coisas da gramática que são basicamente aleatórias, né? Por que que essa palavrinha aqui é uma exceção à regra? Não tem muito os porquês, né? pode ir na história e tal, mas de repente para uma prova não é isso que você quer, você quer saber quais são as regras e onde é que essas regras são quebradas, em que palavras, em que estruturas essas regras são quebradas. Então, eu colocaria essa coisa toda dentro de um palácio da memória. Ah, precisa ser o palácio da memória? Não, poderia usar outros métodos de memorização. O palácio da memória, por ser um método muito poderoso e a gramática tem muitos detalhezinhos, eu acho que seria um método adequado para isso. Inclusive, tem um vídeo até bastante antigo aqui do canal que eu falo do palácio da memória e lá na tribo estudiosos eu também falo do palácio da memória. Num dos ciclos tem um conjunto de desafios assim bem profundo sobre o palácio da memória. Então, se você quiser aprender a usar o palácio da memória de verdade, você pode participar da tribo. Bom, então nós vimos aqui as estratégias para quando você não vê sentido e utilidade. Você tem que encontrar uma forma de dar sentido do seu ponto de vista. Certo? Então, o sentido aqui tem que ser o seu sentido para a sua vida. Como que isso vai ter sentido na sua vida? Pode ser até passar no concurso, se for o caso. E o terceiro porquê aqui são as emoções. Geralmente, alguma emoção negativa que você associou àquela disciplina. Isso aqui acontece bastante. Por exemplo, a pessoa não gosta do professor de uma matéria lá da faculdade. Isso acontece demais. Ah, porque o professor não é muito delicado assim com as pessoas, ou porque ele é muito exigente, ou porque ele é pouco exigente, ou porque ele é muito desorganizado, ou porque ele é organizado demais e quer que os alunos também sejam. Então, tem mil motivos pelos quais você não gosta de um professor. E isso, esse não gostar do professor, acaba interferindo na tua percepção do conteúdo. Às vezes, aquele conteúdo é super interessante, mas porque aquele professor é um estúpido, um grosso, ou qualquer outra coisa, você deixa de aprender aquele conteúdo super interessante, e que se está na grade curricular, deve ser importante para a sua profissão, porque você não gosta do professor. Então, o que a gente tem que fazer num caso desse? A gente tem que desassociar. Eu tenho que entender, me convencer, e é verdade, que aquele professor não é dono da matéria, ele não inventou a matéria. Ele simplesmente está ensinando naquela faculdade, naquele curso, naquele momento. Mas existem outras pessoas que falam sobre isso, existem outras pessoas que escreveram sobre isso, e você pode aprender esse mesmo assunto tirando esse professor da jogada. Ah, mas eu tenho que assistir a aula. Tudo bem, você tem que assistir a aula, mas você vai fazer esse trabalho psicológico, que é de inteligência emocional, de separar, de tentar ao máximo separar a sua reação emocional àquele professor do assunto, que não tem nada a ver com a história. Com certeza, todas as matérias do mundo têm professores cretinos e professores super legais. E não é isso que faz a matéria boa ou ruim. Então, a gente precisa fazer essa desassociação entre o professor e a matéria. Como que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, procurar outras pessoas. De repente, tem um outro professor lá no seu departamento que também ensina essa matéria, você pode ver se você consegue tirar umas dúvidas com ele, porque aí você passa a associar aquela matéria com outra pessoa. Ou, às vezes, uma pessoa na internet que explica aquele assunto, que é especialista naquele assunto e que é super interessante de assistir, você também vai fazer a associação com outra pessoa, porque aí você desconecta um pouco o teu professor específico. Ou você pode ter mais experiências com essa matéria. O que é ter mais experiência com essa matéria? É pegar um outro livro, sei lá, visitar, conversar com outro profissional daquela área específica. Então, quando você vivencia, se permite vivenciar outras experiências, de repente, um trabalho em grupo com pessoas que você gosta, alguma coisa assim, um estudo em grupo, você começa a apartar o teu professor da disciplina, passa a associar com os momentos agradáveis que você tem com aquele grupo. Livros também. Ah, eu vou encontrar um livro legal sobre esse assunto. Tem pessoas que escrevem livros que são livros, às vezes, de divulgação científica sobre aquele assunto e tal, que são muito divertidos, que são muito interessantes. E aí também você se conecta com o autor e se desconecta um pouco do professor. E a mesma coisa por causa de trauma. Qual a diferença entre não gostar de um professor específico e o trauma? É que o trauma, normalmente, ele é repetido. Então, foi uma experiência muito marcante e que a partir dali você não conseguiu mais se entender com aquela matéria. Isso é muito comum em matérias que você tem durante muito tempo, né? Que perpassam todo um curso, no caso de ciência da computação, a matéria de programação, ela está em praticamente todo o curso. E se você tiver um trauma logo no primeiro semestre, você vai ter problemas em todo o curso. Toda vez que aparecer alguma coisa de programação, você vai ligar o sinal de alerta, né? Matemática é um caso clássico, né? Do ensino básico e tal. Eu tenho um caso também de trauma, trauma de poesia, que me aconteceu justamente no ensino édio. Eu sempre fui uma pessoa que li muito desde bem criança, de oito, nove anos, eu já lia livros e até cheguei a ler poesia. Tinha algumas poesias que eu gostava e tal, mas não era a leitura que chegava mais para mim. Então, eu lia o que chegava para mim, né? Não era tão fácil hoje em dia que a gente vai lá na loja, compra e baixa e já está lendo. Então, a maioria das coisas que chegavam, que me interessavam eram prosa, não era poesia. Mas eu já tinha lido poesia, tinha uma poesia que eu tinha memorizado que era o soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes e tal. Então, eu não tinha uma relação ruim com a poesia, eu não tinha uma relação muito íntima com ela. Aí, chegam um professor louco lá, de raiva com a turma, porque a turma foi reclamada dele de alguma coisa e resolveu fazer uma prova em cima de uma poesia super complicada do Carlos Dumont de Andrade. Eu não lembro qual é a poesia, mas eu achei muito complicada e eu não conseguia interpretar e tinha que dar uma interpretação e foi uma pressão, foi uma coisa que foi surpresa. A gente percebia que era uma coisa de raiva dele e, então, aquilo tudo me travou de uma tal maneira que eu nunca mais esqueci desse episódio. Esse episódio, obviamente, tem mais de 30 anos. Eu, até hoje, me lembro do rosto do professor. Tem dezenas de professores que passaram pela minha vida e que me ensinaram muitas coisas boas e eu não lembro deles, mas esse professor, eu não me esqueço dele. Ele não deve nem ser vivo porque ele já era velhinho quando ele me deu aula. Mas o fato é que ele me traumatizou e ele não era um mau professor. Eu gostava da matéria dele porque eu gostava, era literatura, eu gostava, mas ele, naquele dia, fez uma coisa ruim e essa coisa ruim me traumatizou e eu fiquei com uma certa rejeição de poesia. Hoje eu trabalho isso, eu procuro ler textos mais poéticos de vez em quando, e tal, mas ainda assim não é uma coisa tranquila. Quer dizer, trauma é uma coisa bastante complicada de lidar. Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que associar com outras pessoas. Você tem o YouTube e a gente lendo poesia, aí você vai associar com outras pessoas, com outras experiências de poesia. Tem lugar, eu já fui em restaurante que de repente chegava uma pessoa e declamava uma poesia entre as pessoas que estavam comendo e era super legal e tal. E aqui no caso o livro é óbvio, pegar um livro de poesia, um livro sobre poesia para tentar entender a diferença da poesia para a prosa, porque entender as coisas faz você gostar mais delas e tal. Então, tem várias coisas que você pode fazer, mas em geral é você desativar ou pelo menos amenizar o foco da emoção negativa que está te impedindo de acessar aquele conhecimento. Certo? Então, essas são as três formas. Bom, então, depois de explicar esses três porquês e dar várias estratégias para você lidar com aquelas matérias que você detesta, eu preciso dar para você um certo choque de realidade. Porque, às vezes, a pessoa tem uma certa ilusão de que, ah, quando eu passar para a faculdade, eu vou só estudar as coisas que eu gosto. Ou, quando eu for para a pós-graduação, eu vou me especializar em tal coisa e eu vou estudar só as coisas que eu gosto. Nunca é assim. Nunca. Em qualquer área que você escolha, por mais que você ame de paixão, não vai ter só aquilo que você quer, aquilo que é gostosinho, aquilo que é fácil, aquilo que você gosta de fazer. Nunca. Não existe nenhuma área da vida em que isso acontece. Nenhuma área da vida. Não estou falando nem de profissional. E que é livre de problemas. Tá? Então, tudo que você for fazer na vida tem a parte que é chatinha. Tem um momento que você se aborrece. Ah, eu vou dar um exemplo meu. Eu adoro gravar esses vídeos aqui para vocês. Mas, se chegar na segunda-feira e não tiver vídeo para segunda-feira e eu tenho que gravar sob pressão, eu já fico irritada. O meu humor já muda. E eu não gosto de fazer as coisas sob pressão. então, eu estou ali, aí eu vou lá, gravo sob pressão de um jeito que eu não gosto e tal, faço da melhor maneira possível, mas estou fazendo uma coisa de um jeito que eu não gosto. Então, em qualquer coisa que você for fazer, mesmo que seja ficar deitado na cama, vai ter alguma hora que você vai ter alguma coisa que você não gosta, algum problema. Vai ter uma hora que ficar deitado na cama deixa o teu corpo todo dolorido, né? se você ficar muito tempo. Então, a gente também tem que ter um pouco essa noção de que todas as coisas que a gente for fazer, todas as disciplinas que a gente for estudar, vão ter as partes mais interessantes, as partes menos interessantes, as partes mais gostosas, as partes mais fáceis, as partes mais agradáveis e as partes não tão boas, interessantes e agradáveis assim. E que eventualmente vão acontecer problemas, como foi o caso do professor de literatura. eu sempre gostei de literatura e de repente o cara me criou um problemão, certo? Por uma coisa que nem fui eu que fui falar dele, foi algum grupo lá da turma que eu nem lembro o que que era. Mas enfim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de tornar as coisas um pouco mais interessantes, por exemplo, criando um desafio de contas de cabeça estudando Bhaskara, né? Ou um pouco menos dolorido. por exemplo, eu vou aplicar aqui uma técnica de memorização nesse negócio, porque eu já memorizo rápido e aí eu já me aborreço com esse negócio, entendeu? Então, você tem sempre alguma estratégia para aplicar para que aquela aquela coisa que você tanto detesta se torne uma coisa mais leve. Isso é que é importante. O problema de você ficar batendo na tecla de que ah, eu detesto isso, ah, eu detesto isso, eu detesto isso, é que você vai dizendo para o seu cérebro então que você não quer fazer isso. E aí o seu cérebro acredita em você e começa a te conduzir para situações de procrastinação. Esse é o maior problema. Certo? E aí você se atrasa, e aí de repente você tem que ficar só com aquela matéria, não pode distribuir um pouco o tempo com as outras, porque você está com um monte de coisa atrasada, então as coisas só ficam piores. Então é isso, bem-vindo à vida adulta, sempre vai ter alguma coisinha que não é o melhor de todas. Agora vamos falar do que é mais importante nessa história toda. É você, primeiro, tomar a decisão de superar. Porque, olha, sinceramente, é muito cômodo você ficar naquela posição de ah, eu odeio matemática, e aí fica só se ferrando em matemática e reclamando do professor e não estudando matemática e ficando de recuperação e aquela coisa toda. É cômodo você esconder uma dificuldade, principalmente quando o problema é dificuldade. É muito cômodo você se esconder atrás dessa dificuldade, desse eu não gosto e não fazer nenhum esforço para superar o problema. aí eu não tenho base nesse negócio aí o meu ensino muito na faculdade você vê muito isso aí eu tive um ensino médio muito ruim porque eu vim da escola tal e por isso é que eu não consigo acompanhar e não sei o que. Tá bom, você já sabe que é ruim, você já sabe onde está o problema. Então, tente fazer alguma coisa. Vai, se o teu problema é falta de base que nesse caso é falta de base vai lá no vídeo onde eu falo sobre as estratégias para atacar falta de base e aplica uma estratégia dessa. Agora, não adianta você aplicar hoje porque você está animadinho. Você tem que aplicar isso com consistência porque você não vai superar uma coisa que você disse a vida inteira que detestava ou uma dificuldade de uma falta de base com uma única sessão de estudo. A não ser que a sua falta de base seja uma coisa muito pequenininha. A não ser que o seu desgosto seja muito momentâneo. Mas se é uma coisa que você anda cultivando há algum tempo você precisa de consistência para mudar a tua relação com aquele tema com aquele assunto com aquela matéria. E que nome a gente dá a uma coisa que a gente aplica com consistência? A gente dá o nome de hábito. Eu tenho uma super aula um aulão mesmo em que eu ensino três estratégias para você criar hábitos de estudo. Inclusive uma dessas estratégias é justamente para lidar com coisas que você tem muita resistência em fazer. Então, por exemplo você tem muita resistência em estudar matemática para conseguir resolver o seu problema de base em matemática. Qual é o hábito que você vai criar que tenha uma chance de durar maior para que você efetivamente consiga ir até o fim do seu plano de não ficar sempre para trás em matemática. Ok? De superar o seu problema de falta de base em matemática. Então, o que você vai fazer agora? Primeiro de tudo vai dar o joinha se você gostou. Se você não gostou dá o dislike também. O importante é você interagir com o vídeo. Se você tem alguma outra situação que você acha que não se encaixa em nenhum desses três porquês aí coloca nos comentários porque aí eu posso fazer um vídeo mostrando para você estratégias de lidar com essa outra situação que eu de repente não pesquei aqui. E agora você vai lá para o longo de hábitos porque lá você vai aprender a aplicar qualquer uma das estratégias aqui que você achou que é a mais interessante para você de forma consistente até você mudar a relação com a matéria ou até ela sumir da sua vida e você se livrar dela. Ok? Então vai lá que vale a pena assistir esse aula nota 10. Tá bom? Tô esperando você lá hein? Tchau!